Capítulo 90, me dê sua mão. Quando eu li o título eu já pensei no All Might perdendo o braço. Que alívio isso não ter acontecido, hein galera? Produção, roda a vinheta aí! Muito obrigado queridos All Blue Zets! E aí galera do All Blue, beleza com vocês? Capítulo 90 de Boku no Hero Academia. Cada vez mais nos aproximando do capítulo 100. E eu acho que vai acontecer coisa foda aí, não sei, hein? Produção, produção pegou fofinho! Galera, que sequência de capítulos é essa, hein? Essa invasão ao QG dos vilões nos trouxe um momento muito esperado. All Might vs Alpha One. E o vilão segura o maior herói do mundo, somente o maior herói do mundo, com as mãos. Mas o All Might tá disposto a encerrar as atividades do vilão. E é muito foda a maneira carinhosa que ele se refere aos seus alunos. Sempre tá chamando o Bakugou de Jovem, ou meu garoto, como se fosse o pai dele. Galera, e quando o Alpha One manda o All Might pra longe? Puta que pariu! E é foda porque ele usa quatro habilidades de uma vez só. Pressão atmosférica, explosão saca-rolhas, locomotiva vezes quatro, e aumento muscular vezes três. Ou seja, não é só ter várias habilidades, é conseguir misturá-las e fazer um combo foda desses. E a preocupação do Bakugou, muito foda também. E aí o All For One usa uma habilidade que ativa outra habilidade, mesmo com o seu usuário desmaiado. É o caso do Black Mist, que mesmo com o cara lá apagado, o portal de teletransporte dele surge pra todos os vilões irem embora. O foda é que o All Might precisa segurar o All For One, e todos os demais vilões estão lutando contra o Bakugou. Eu sempre escolhendo o Bakugou porque eu fico puto com o comportamento dele, mas eu preciso elogiar o cara conseguindo segurar seis vilões. Bakugou, my boy! E aí o Midori é inteligente pra caralho, pensa num plano perfeito pra salvar o Bakugou, usando as habilidades dos seus amigos ali presentes. Um lance rápido. E é muito importante a gente reiterar a capacidade do Deku, nessa situação desesperadora, embolar um plano na frieza, contando com as habilidades dos seus amigos. Ele será um baita de um estrategista, além de ser poderoso pra caramba com a habilidade herdada do All Might. Bom, usando o Fulcal do Midoriya e o Recipro-Bust do Ida, eles se impulsionam segurando o Kirishima e o Todoroki faz uma rampa de gelo. E aí o Bakugou segura na mão do Kirishima, muito foda, o Bakugou sorrindo, aceitando a ajuda. Isso mostra uma evolução muito boa do Bakugou, ele confiar nos seus amigos, porque a gente sabe que ele é um personagem muito individualista e egoísta. Apesar do Deku pensar que o Bakugou não faria o mesmo caso fosse o Deku a estender a mão. Mas isso é só uma hipótese do Deku, o que importa é que o Bakugou aceitou a ajuda. Agora o caminho tá livre pro All Might enfrentar o All For One no mano a mano. E ambos estão enfraquecidos por batalhas anteriores. Eu tô com o pressentimento que o All Might vai morrer, teremos uma espécie de enterro no 96, 97 e haverá um salto de tempo na história. E aí no capítulo 100 veremos os heróis mais velhos e já com os poderes mais amadurecidos. Será que isso acontece, galera? Puta que pariu! Deixa sua opinião aí nos comentários sobre esse capítulo e sobre essas ideias trabalhadas no final. Aqui no ícone de informações vocês conferem as últimas novidades do OBLU e não se esquece de assinar o canal para mais Boku no Hino Academia. Até a próxima, meus queridos! Tchau!